Na área de comunicação interna e externa do Clube Comari, o que mudou da antiga para a atual gestão? Boa pergunta. Rapaz, eu tive a sorte de ter ao meu lado uma pessoa amiga sua, conhecida já de algum tempo, que é o nosso querido Alexandre Goddard. Então ele trouxe várias ideias, várias inovações, onde nós estamos, acreditamos nessas ideias que ele trouxe, estamos abraçando, estamos jogando-se para frente. Ele está nos assessorando e o Clube Comari hoje está com uma outra visão na área política. Nós estamos trabalhando profissionalmente. Não tem como não abrir mão disso, Federico, de fazer com que o Clube Comari tenha uma administração profissional. inclusive voltada para a área de comunicação e marketing. Você realmente está muito bem cercado e a gente está acostumado a ver administradores, seja no mundo corporativo ou à frente de governos e tudo mais, achando que estão bem cercados, quando na verdade não estão. começam, inclusive, a perder a guerra, apanhando e sendo alvejado pelo fogo amigo. Então é mais ou menos por aí. Você realmente está muito bem cercado. O Clube Comari é um cara muito competente, como outras pessoas bem competentes que você já citou aqui, que tem todas as ferramentas para acertar e para te ajudar, para somar com você na tua administração. Todos os mega empresários, não é só no Brasil, é no mundo, eles possuem conselho. Muitos, às vezes, remuneram duas, três pessoas que só observam o negócio e ajudam o diretor-presidente a tomar as decisões, porque você toma várias decisões todos os dias e você não pode errar, porque quando você erra, às vezes, você cria grandes problemas para a sua empresa, seja a empresa que for. Então, você está bem cercado onde eu estou querendo chegar. Você nos dias de hoje, você estar bem cercado, você ter pessoas competentes, capazes, ágeis, com um discurso claro, objetivas, pessoas adequadas ao mundo de hoje, que é extremamente prático e objetivo, a conversa faz muito pouca curva, é fundamental, fundamental para o acerto e acredito que você vai se reeleger com muito mais facilidade do que as pessoas imaginam e vai acabar marcando o seu nome como um dos grandes gestores do Clube Comari. Eu vou a mais uma pergunta, que é uma pergunta que eu particularmente gosto muito, que é como vão as atividades esportivas no Clube. Basquete, futsal, boliche, futebol feminino, tênis, as escolinhas, enfim, como vai o esporte no Clube Comari. Tem aí o tênis, que sempre foi uma referência do Clube e tudo. Bom, rapaz, graças a Deus, o esporte como um todo dentro do Clube Comari vai muito bem. Como eu te falei anteriormente, nós resgatamos o basquete, trouxemos de volta o basquete para dentro do Clube Comari, estamos participando de campeonato estadual de base, de 11, 13, 15, 17. O futsal, a mesma coisa, com as suas escolinhas, participando de campeonatos. Nós temos o futebol de campo, onde nós vamos ter agora, já estão abertos até as inscrições para o torneio do Dia do Trabalhador, que é o nosso amigo Cláudio, o Marquinho Costurado, querido Marquinho, Marco Antônio Peixoto. Muito bacana, Marquinho Costurado, irmão do Guto. Um cara muito bacana. E o Guto jogava um bolão ainda, já com a idade um pouco mais avançada, mas eu tive a oportunidade de ver o Guto jogando no tempo do Barra ainda. Quem for rei nunca perde a majestade. É que nem o vinho, vai ficando mais velho, vai ficando melhor ainda. Sabe o caminho das pedras. Continua jogando com extrema inteligência, muita lucidez e um toque de bola fantástico. O Marquinho é um cara muito bacana, um cara correto, um cara sério. Nós temos o vôlei com o nosso diretor, Márcio Dorna. Nós temos as nossas lutas marciais com o Taekwondo, com o mestre Patrick. Nós estamos... E campeão. E campeão, né? Jumpe. Campeão. Um cara cheio de mérito dentro do esporte que ele pratica, né? É verdade. Então, nós temos o Karate, nós temos o Jiu-Jitsu, que inclusive o clube Komari patrocinou a ida de três ou quatro atletas em uma viagem para os Estados Unidos, onde eles participaram do Panamericano. Já estão retornando com medalhas. Bom. Nós temos o Boxx com o pé de chumbo. Legal. Muito legal. Nós temos o Squash. Nós temos o Futsal adulto, Futsal feminino. Nós temos o Bike Indoor, o Spinning. Nós temos o Tênis. É uma gama. Nós temos o Poliche. O Poliche que está com as inscrições abertas para o torneio que vai ter agora, a partir do próximo mês. A partir do mês aqui de maio. Então, são várias coisas. Nós temos a Sinuca. A Sinuca com o nosso diretor Marquinho. Marquinho também que... Sinuca que é fundamental. Que é campeão. É, e só tem campeão lá, né, cara? Lá o clube Komari, graças a Deus, a gente está tendo lá as pessoas, o pessoal que joga Sinuca. Pessoas boas, cara. Às vezes eu fico olhando porque eu não tenho paciência. Federico, eu começo a jogar Sinuca, depois eu pego a paciência, vou dando tacada de tudo, de qualquer maneira. Mas o pessoal lá, você vê a paciência, a determinação, porque aquilo ali é um exercício. É um exercício de paciência. O esporte dentro do clube Komari vai muito bem. Graças a Deus. E a prefeitura contribui com o esporte do clube Komari e não vale alegar que é lazer, não é esporte, porque a Secretaria de Esporte de Teresópolis trabalha muito mais em função do esporte lazer do que do esporte esporte. Então não vale essa desculpa. A prefeitura soma com o clube Komari, apoia o clube Komari. Nós temos um convênio com a prefeitura para o futsal adulto que está participando do campeonato estadual. Mas é por isso que eu estou te perguntando. Essa parceria, ela limita-se ao futsal. Porque o futsal é um interesse que eles têm. Então é mais fácil apoiar o futsal. Eu queria saber se existiria uma coisa mais ampla, alguma coisa assim. Existe até uma coisa ampla, de uma parceria até mesmo com todos os clubes sociais da cidade. O que é? A cessão de espaços em determinados dias e horários, onde a prefeitura, porque isso é lei também, onde a prefeitura dá uma isenção no IPTU, um desconto, desculpa. Um desconto no IPTU. Essa parceria existe. Existe com o clube Komari, com a Casa de Portugal. Existe, isso é lei, isso aí a gente não pode até fugir disso. Ainda bem que existe, porque senão o valor seria muito... É, de repente até enviado para a gente fazer o que a gente está fazendo dentro do clube Komari. Então já está respondido, muito bem respondido, o suporte que a prefeitura dá, dá ao clube Komari como um todo e daí o clube se organiza de forma aos seus repasses e à sua organização financeira, estrutural, enfim. Então está tudo sob controle. Está tudo sob controle, até inclusive... Eu estando agora, eu fui eleito para a CERTE, que é a Associação dos Clubes Esportivos e Recreativos de Teresópolis, onde vou assumir agora a 13, sexta-feira 13. Olha que dia para assumir a CERTE. Uma sexta-feira 13. Mas tudo bem, onde nós temos algumas ideias e iremos procurar a prefeitura para que dê mais um gás para os clubes esportivos e sociais aqui da nossa cidade. Eu já vou te agradecer. Já antes da posse. Já antes da posse, eu já estou te agradecendo porque toda palavra que é utilizada para que se ajude o esporte do nosso município, ela deve ganhar o quanto mais eco possível, principalmente em tempos, e eu volto a afrizar isso, principalmente em tempos de reconstrução, em tempos de catástrofe, onde você precisa não só ter coisas que aconteçam de fato, coisas concretas, que sejam construídas na nossa cidade, mas o resgate da autoestima, você ver o nome de Teresópolis envolvido em coisas boas, produtivas, né? Isso é fundamental, porque todo ano essa noticiazinha na grande mídia de catástrofe em Teresópolis, daqui a pouco o nego joga uma pá de cal em cima da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Quem me conhece sabe que eu sou chato, mas aquele chato camarada, porque eu busco ajuda, ajuda para ajudar. Então, não adianta nós termos aqui clubes que, onde globa vários associados, uma população imensa de Teresópolis, que é a válvula de escape nessas horas. Você passa uma tensão dessa, como o Teresópolis está passando, qual é a válvula de escape? São os clubes sociais, são os clubes esportivos, e isso nós não vamos deixar esses clubes passarem por dificuldades. Se a gente vai conseguir, não sei, mas que nós vamos tentar e vamos ser incansáveis nessa busca, vamos. Desde já já tem, inclusive, o meu apoio para o que você precisar aí. Vamos fazer essa tua palavra aí ter eco, para ver se a gente consegue realmente mudar pelo menos o rumo do esporte na nossa cidade. Vamos a mais uma pergunta, hoje no programa confidencial, Marco Barreto, que é o presidente do clube Comarino, aqui da nossa cidade de Teresópolis. Fale-nos da programação social a partir da sua gestão. O que aconteceu na véspera da reinauguração do Flashback? Queria que você falasse também um pouco sobre essa questão do lado social do clube, né? Vocês têm agora um evento muito forte, que é o Pânico Interê, com o pessoal do Pânico na Band, agora não é mais Pânico na TV, é Pânico na Band. E vocês estão trazendo aí o pessoal, que é um evento muito forte, que tem um apelo de mídia muito grande, muito bacana. E é isso que a gente gosta, né? O Pão Maria, ele é referência nisso, né? Também, em grandes eventos sociais, né? É verdade. A nossa parte social, quando nós assumimos, era a grande pergunta, quem vai ser o diretor social? Eu era acertado lá, mas muita gente, quem vai ser o diretor? Porque é uma diretoria muito importante. Como eu te falei, é a válvula de escape de toda uma população, é o seu clube social, né? Então, o clube com Maria não poderia ser diferente. E nós tivemos a sorte de conhecer esse rapaz, que é o Fábio Costa Velho, onde nós fizemos o contato com ele. Ele fala, eu estou precisando de você, estou com essa ideia e gostaria muito que você assumisse a diretoria social. Ele chega para mim e fala, Marquinho, posso pensar? Eu falo assim, pode, tem dois minutos. Tem dois minutos. Aí eu falo, então... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Aí eu falo, mas eu vou ter ajuda? Vai ter ajuda, é claro que vai ter ajuda. E está tendo ajuda de uma outra pessoa jovem também, que é a Michele Vazquez. Dinâmica, uma pessoa dinâmica que só está somando, entendeu? Então, quer dizer, a parte social do clube com Maria está muito bem. E como são dois jovens, o Ferenica, eles só são voltados para isso, né? Para festas. E como você bem falou, dia 14, sábado agora, nós vamos ter, pela primeira vez, a festa do Pânico Interê. No clube com Maria. Vêm as paniquetes, Mulher Melão, vem aqueles chaves de Rigpédia. Tudo que a garotada gosta vai estar lá no clube com Maria, nós contamos com vocês. E a tua outra pergunta foi com relação ao nosso flashback, né? O que aconteceu, infelizmente, o que aconteceu na véspera do flashback, foi essa nossa tragédia, né? E muitas pessoas vieram até para a gente, ó, vamos cancelar o flashback, porque não tem condições, né? Eu me reuni, chamei o Fábio, chamei o nosso vice-presidente, chamei o Alexandre Gomes, de nos reunirmos, e passei a ideia para eles, é o seguinte, olha só, nós estamos passando por essa tragédia. Se nós recuarmos, né? Teresópolis vai ter, mais uma vez, uma noite negra, não vai ser legal, o clima vai ficar pesado. Vamos para cima, vamos jogar o flashback, não vamos cancelar esse evento, vamos realizá-lo. Muitos deles ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados. E a ideia de ter que ficar, né? Mas eu falei o seguinte, nós vamos para cima, vamos ver no que dá. Nós temos que oferecer a Teresópolis, né? Uma opção, uma opção de lazer, uma opção onde o Teresapolitano possa se divertir, mesmo passando pelo que está passando. E graças a Deus, deu um público maravilhoso, todos se divertiram, aplaudiram e pediram a volta dessa banda, que é a banda Vetrix. O Clube Comari, ele, assim, até isso é até dados de pesquisa, tá, presidente? Quando a gente recebe uma pesquisa, os teresapolitanos reclamam muito da falta do que fazer em Teresópolis, né? Então, tá aí, ó, o Clube Comari, ele cumpre esse papel. Quem é sócio do Comari tem muito mais o que fazer em Teresópolis do que quem não é sócio. Então, procure o Clube Comari e com certeza vai ter algum plano lá para você poder se tornar aí um novo sócio, um novo associado do Clube Comari, que é um clube que tem um calendário muito bacana, além de ter atividades esportivas aí para o seu filho, para você, para a sua família, ministradas por pessoas de alta competência e gabarito. O Clube Comari se preocupa com isso. É, isso aí, perfeito. Vamos a mais uma pergunta. Marco Barreto, como você enxerga a situação de nossa cidade neste momento? Temos como superar isso em relação às tragédias sequentes que vêm acontecendo aqui no nosso município? Faça-nos uma avaliação destes meses de governo do prefeito interpino Arley Rosa. Como superar? Nós temos como superar. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa otimista. Otimista, mas com o pé no chão. Realista. Acredito muito, continuo a acreditar em Teresópolis. Continuo a acreditar nas pessoas. É claro, é evidente que nós estamos passando por um período negro em nossa história. E com tragédias sucessivas, com dirigentes que não assumiram a sua função. Ineficazes, né? Vamos colocar assim. É uma pena, porque o povo acreditou. Acreditou e tanto é que foi uma das maiores vitórias ultimamente na política teresopolitana. No caso, o presidente do Clube Comaria, que Marco Barreto, está se referindo à vitória do ex-prefeito, do prefeito cassado, Jorge Mário, que teve a maior votação para prefeito da história do nosso município. Se não me engano, acho que ele fez 45 mil e poucos votos. E que frustrou a expectativa da população teresopolitana que tinha o Jorge Mário como a mola propulsora para que Teresópolis voltasse a um bom caminho. Um caminho esse que a gente ainda está tateando um pouco para encontrar. E eu queria que você falasse um pouco, se você até estava dizendo que acreditava no Jorge Mário e no prefeito... Eu não gosto muito desse termo interino, não, tá? Eu acho que o prefeito Arley tem que mais é que vestir a carapuça de prefeito mesmo, até porque ele é o prefeito. E eu não gosto muito desse termo interino, porque quem está com a caneta de prefeito na mão é o Arley Rosa. Então ele é o prefeito. Então não tem essa... Porque pode parecer... Isso pode ser utilizado como um subterfúgio. Ah, mas eu não sou prefeito, eu... Ah, deixa que... Deixa quando eu for prefeito... Peraí, pô, o cara é prefeito já há quanto tempo? Vai fazer um ano aí que o Arley já é prefeito, pô? Não, então acabou esse negócio de interino. Ele é o prefeito que vai ficar até as eleições. Então ele é o prefeito, cara. Quase meio mandato. E aí? E aí? Vamos ficar nessa de prefeito interino até quando, né? Prefeito Arley Rosa, você acredita no prefeito Arley Rosa? Eu acredito. Eu acredito porque eu acredito nas pessoas. Eu... Ele logo assim que assumiu, ele foi ao clube com a mim. Eu dei um abraço nele e o chamei no canto e falei, olha, se você está nesse cargo, não é por acaso. Porque o acaso não existe. Sempre tem uma causa que retona algum acontecimento, né? E se você está nesse cargo, é porque Deus o colocou. Ou seja, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar nas minhas coisas. Não abro mão disso. Deus o colocou. E espero, confio, que até agora ele tem se pautado e tem se mostrado uma pessoa séria, né? Competente, está sendo bem assessorado, né? Pelo menos essa é a minha visão. Não quero estar errado. Sim. Não quero estar errado. Pelo menos essa é a minha visão. Ele está sendo bem assessorado. Eu espero que ele resgate Terezópolis. Como foi a nossa campanha de resgatar o clube com a Maria, espero também e torço e quero ajudar que o Arley resgate Terezópolis. Terezópolis não merece estar na mídia por conta de catástrofe e por conta de desvio de verba. Isso é inadmissível para pessoas que sofrem, que perdem casa, perdem famílias, perdem amigos, né? E se perder a credibilidade nas pessoas que estão administrando o município, é triste. É triste para toda uma cidade. Confio no Arley. Quero que ele também confie no Marco Barreto, presidente do Clube Comari. Que o Clube Comari está lá para apoiá-lo. E gostaria de deixar aqui o meu recado para Terezópolis. Meus amigos, minhas amigas, gostaria que vocês levantassem a cabeça. Pelo que nós estamos passando, não desanimem nunca, porque Deus está no comando.